Agora a gente volta a falar do caso do Miguel, o pequeno Miguel, lá de Lages, na Serra Catarinense, que tem atrofia muscular espinhal. Uma doença rara, degenerativa. A família fez um protesto pedindo justiça. Por quê? Porque o garotinho não recebe o medicamento que ele precisa, um medicamento muito caro que o ajudaria a se recuperar e também ajudaria no tratamento desta doença grave. A Ana Carolina acompanhou o protesto e mostra agora. O pedido é um só. Foi em frente ao fórum de Lages que a família e os amigos pediram justiça pelo direito de viver do pequeno Miguel. Ele sofre de atrofia muscular espinhal e precisa do medicamento Espinasa com urgência. Os pais emocionados vieram clamar para o juiz que embargou o medicamento, que já havia sido liberado. A lei é para ser cumprida, senhor juiz. Meu filho necessita da medicação. E a medicação, ela é a única, é a Espinasa. A Espinasa é a única medicação para tratamento da AMI. Nós queremos que a justiça seja feita. Que o Miguel possa ser uma criança normal, porque ele é uma criança normal. O psicológico dele não afeta nada. A única coisa que atrapalha essa doença é a parte muscular. Meu filho, ele está na cama porque ele não tem força muscular. E essa medicação Espinasa, ela é a única no mundo. Ela foi testada, retestada e tem muitas crianças já em outros estados que ganharam essa medicação. E o Miguel não vai ser indiferente. O Miguel também vai ter qualidade de vida com essa medicação. Ele também vai mudar. Vai mudar para melhor. O Miguel não compareceu, pois está internado no Hospital Infantil Seara do Bem. Ele precisa urgente desse medicamento. E perícia médica não é sentença, entendeu? De morte. Eles estão sentenciando o Miguel por uma perícia. Eles não vão em casos que crianças que já tomaram, para estudar, para ver se realmente é eficaz. E é muito eficaz. Se o Miguel estivesse tomando esse medicamento, eu te garanto que ele não estaria nessa ida e volta de hospital e pneumonia e bactérias. Hoje eu não sei. Hoje ele está aqui, amanhã eu não sei. Se uma pneumonia ele vai suportar, entendeu? A família também criou uma conta online para ajudar a custear o tratamento do Miguel. Basta acessar vaquinha.com.br e o ID 381631. Que situação, né? Triste mesmo para essa família. Agora esse momento de solidariedade da comunidade de Lages, parabéns. Emociona isso, né? Comunidade unida para ajudar esse bebê. E a gente comprou essa briga junto com a família aqui desde que o Miguel nasceu e continua cobrando. Só que, por parte da Justiça e também dos órgãos responsáveis por conceder esse remédio, nenhuma resposta. Enquanto isso, a criança continua fragilizada. A nossa equipe tentou conversar com o juiz responsável pelo processo, mas por se tratar de um processo que segue em segredo de justiça, ele não irá se manifestar. Hoje pela manhã, a gente conversou também, mais uma vez, com a assessoria do Tribunal de Justiça, que nos informou que a família pode recorrer da decisão que não autorizou o medicamento para o menino Miguel. Ou seja, a Justiça negou o medicamento e assim o governo não pode oferecer. É um medicamento muito caro e que ajudaria no tratamento desta criança. Este não é o único caso em Santa Catarina, mas a situação do Miguel é bastante grave.